E chegamos até aqui, até esse momento em que unidades básicas de saúde são fechadas, em que não há sequer equipamentos básicos, insumos básicos para que os médicos e demais profissionais de saúde possam trabalhar. Difícil a manutenção do sistema de saúde desse jeito. A gente vai falar sobre isso. Eu queria saber se a gente podia colocar rapidinho a denúncia do Ismael logo nesse início de programa. E também eu queria, como a gente combinou aí, Laysa, aquele vídeo em que a plateia reage à ausência dos vereadores. Tem como a gente usá-los agora? Presidente. Eu confesso a V. Exª que para mim é uma vergonha hoje de estar nessa casa. Não pela convocação de V. Exª. Mas pelo desrespeito que nós estamos vendo à população de Teresina, aqui nessa casa, justamente pelo posicionamento da gestão, ao tentar nos bastidores aí, fazer com que os parlamentares não estivessem aqui. Eu não precisava estar parabenizando os vereadores que estão aqui presentes, porque é nossa obrigação estar nessa casa. Mas aqui eu quero ressaltar, quero ressaltar a coragem dos colegas que aqui estão hoje e que não se renderam às propostas miseráveis e imorais da Prefeitura de Teresina. Mas o que eu quero fazer aqui nessa casa... A denúncia feita pelo Ismael Silva de que a Prefeitura está desrespeitando a decisão do Tribunal de Contas do Estado e as repercussões desse dia de ontem. Agora a gente...